E aí, tua boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. O assunto de hoje é o tema mais pedido por vocês aqui no canal. Cobre jarras. Aqui eu já ensinei a fazer vários outros modelos e eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem também. Eu te convido a conhecer o meu curso de cobre jarras. Lá eu te ensino a fazer 7 modelos exclusivos e o link vai ficar aqui abaixo do vídeo. O preço é bem pequenininho, custa apenas 27 reais. Mas antes disso, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. O link vai ficar aqui abaixo na descrição, junto com a lista de todos os materiais e também o link da minha lojinha. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Já coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. Aqui do lado avesso do meu paninho, eu vou começar dando um pequeno pontinho. Vou puxar. No final vai se formar essa argolinha e eu passo a minha agulha por dentro dela. Puxo. Aqui eu já tenho um nozinho. Vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar essa minha linha em volta da minha agulha duas vezes e vou puxar. Aqui eu já tenho um nó bem firme. Agora eu jogo a minha agulha para o lado direito do tecido. Viro o paninho. A minha primeira sequência de material vai ser um miçangão, um balão, um miçangão, uma pérola de número 6, mais um miçangão, um balão e mais um miçangão. Então, tá aqui a nossa primeira sequência de materiais. Vai ficar miçangão, balão, miçangão, pérola 6, miçangão, balão e miçangão. Vou puxar todo esse material aqui para a minha linha. Já puxei todo o meu material para a linha e agora eu vou contar esses pontinhos que são os pontos de máquina. Eu vou utilizar eles como guia. Então, aqui, como os meus são bem pequenininhos, eu vou contar 10 pontinhos. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui nos 10 eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Tá aqui um pequeno pontinho. Vou puxar a minha agulha. E vai ficar assim a nossa primeira voltinha. Agora, eu vou passar com a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas desse primeiro miçangão. E vou puxar. Agora, como eu já tenho um miçangão, eu não vou colocar mais outro na minha agulha. Então, eu vou começar pelo balão. Então, vai ser balão, miçangão, pérola 6, miçangão, balão e miçangão. Então, minha segunda sequência de materiais, eu pulei o miçangão que ficava aqui, porque eu já passei por dentro desse. Então, eu coloquei balão, miçangão, pérola 6, miçangão, balão e miçangão. Puxo todo esse material para a minha linha. Vou vir aqui nos pontinhos de máquina novamente e eu vou contar 10 pontos. Então, 2, 4, 6, 8, 10. E aqui, entre o décimo e o décimo primeiro, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo, vai se formar mais esse outro biquinho. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro desse primeiro miçangão. Vai ficar assim, ó. E eu vou puxar. Agora, eu vou repetir essa segunda sequência de material. Lembra que eu já passei aqui por dentro de um miçangão. Então, eu vou começar a repetir a partir do balão. Então, eu vou colocar balão, miçangão, pérola 6, miçangão, balão e miçangão. Vai ficar assim a minha sequência sem o primeiro miçangão. Porque eu já tenho esse. Então, eu puxo aqui o material para a minha linha e volto a contar os 10 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 10. E aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Vai ficar assim. Se formou mais um biquinho. Aqui, eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro. Apenas do miçangão. Puxo. E vou repetir essa mesma sequência de materiais até o final. Se o seu paninho é diferente do meu, a distância que ficou entre um ponto e outro é de 2 cm. A distância entre esses 10 pontos de máquina que eu contei. Agora, se você quiser o paninho igual ao meu, eu tenho disponível na minha lojinha. E eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Eu vim repetindo toda a sequência de material, como eu já ensinei. E agora, para finalizar, a minha sequência vai mudar. Então, eu voltei para fazer com vocês. Aqui, a minha sequência será um balão, um miçangão, uma pérola 6, um miçangão e um balão. A minha sequência vai ser essa. Reparem que eu não coloquei o miçangão nem no começo e nem no final. Por quê? Porque aqui, eu já passei com a minha linha por dentro de um miçangão. E agora, eu vou utilizar esse primeiro miçangão que eu coloquei. Então, veja que a minha linha está saindo desse lado. Eu venho para o outro lado e passo a minha agulha de baixo para cima, por dentro, apenas do miçangão. Vou puxar e quando eu puxo, o meu biquinho já se encaixa. Como eu ainda tenho linha, então, eu não vou arrematar agora. Vou dar um pequeno pontinho aqui em cima para firmar meu bico. Já dei o pontinho. Agora, eu vou passar com a minha agulha por dentro do miçangão, do balão, do miçangão e da pérola de número 6. Então, veja que a minha linha estava bem aqui. Passei por dentro desses quatro materiais até sair aqui na pérola de número 6. Que é onde eu preciso chegar para colocar a minha segunda sequência de materiais. Vai ficar assim e a minha linha agora está saindo aqui da pérola 6. A minha segunda sequência de material será Um miçangão Um balão Um miçangão Uma pérola de número 10 E mais Um miçangão Então, a minha segunda sequência vai ficar assim, ó Miçangão Balão Miçangão Pérola 10 E miçangão Puxo todo esse material aqui para a minha linha Vai ficar assim, ó Chegando aqui Eu vou esquecer esse último miçangão que eu coloquei E eu vou voltar com a minha agulha por dentro apenas Dessa pérola de número 10 Esqueço o miçangão Volto com a minha agulha de baixo para cima Apenas na pérola 10 Puxo Vai ficar assim Eu vou olhar para esse lado E vou repetir Então, o material que eu preciso Miçangão Balão E Miçangão Já coloquei o meu material na agulha Puxo para a linha Agora eu vou pular direto Para essa pérola de número 6 Então, eu vou passar aqui da minha esquerda Para a direita Por dentro apenas da pérola de número 6 Vou puxar E já vou formar um outro biquinho aqui embaixo Vai ficar assim, ó Então, vou repetir Essa mesma sequência de material Que começa com miçangão Balão Miçangão Pérola 10 E por último O miçangão Tá aqui Todos os materiais na minha agulha Vou puxar para a linha Vai ficar assim Aqui no final Eu vou esquecer Esse miçangão E vou voltar com a minha agulha de baixo para cima Por dentro apenas a pérola de número 10 Vou puxar Vai ficar assim E agora eu vou fazer o outro lado do biquinho Que é composto por Um miçangão Por Um balão E Um miçangão Vai ficar assim Vou puxar meu material para a minha linha Vou vir direto para a pérola de número 6 Vou passar a minha agulha da esquerda para a direita Por dentro Apenas dela Vou puxar E já formei mais uma parte do meu biquinho E eu vou seguir repetindo Miçangão Balão Miçangão Pérola 10 E miçangão Tá aqui meu material Puxo para a minha linha Aqui no final Esqueço o miçangão Volto apenas por dentro Da pérola 10 Puxo Agora a gente vem Miçangão Balão E miçangão Puxo Pulo direto para a pérola de número 6 Passo da esquerda para a direita Já formei mais um biquinho Vou continuar fazendo E já volto para terminar com vocês A minha linha está acabando E eu vou ter que finalizar Já coloquei na minha linha Os materiais que eu preciso Que é miçangão Balão E miçangão Lembra que eu vinha passando Apenas pela pérola de número 6 Agora eu preciso chegar Aqui no topo do paninho Para poder arrematar Então eu vou passar por dentro De todos esses materiais Pérola 6 Da esquerda para a direita Eu vou passar miçangão Balão E vou chegar ao topo Aqui no miçangão Vou puxar O meu biquinho vai se formar Aqui embaixo E eu vou jogar a minha agulha Para o lado avesso do tecido Vou puxar E aqui eu firmo bem Para o meu biquinho não afrouxar Eu viro o paninho Aqui eu dou um pequeno pontinho Puxo Se forma essa argolinha Eu passo a minha agulha Por dentro dela E aqui é a hora de puxar Para firmar o biquinho Aperto Vou dar mais um pequeno pontinho Pego a minha linha Giro em volta da agulha Duas vezes Puxo O nozinho está bem firme Eu gosto só de dar mais um pontinho Para firmá-lo Pontinho sem nó E agora Eu já posso cortar O excesso da linha Vai ficar assim Aí você me pergunta Mardá Mas se minha linha acabar Ainda nessa volta de cima Você vai fazer esse mesmo arremate Já que você vai estar aqui no topo Depois você vai dar um nó inicial Aquele que eu ensinei lá No comecinho do vídeo E vai jogar a sua agulha Para o lado direito Passar por dentro do miçangão E continuar o seu biquinho normalmente Já fiz o arremate E voltei para fazer uma observação Junto com vocês Então O arremate que eu fiz Foi bem aqui Minha linha estava acabando Passei por dentro desses materiais E arrematei aqui Agora eu preciso que a minha linha Saia nessa pérola de número 6 Então eu vou fazer o arremate Aqui Nessa pontinha em cima Da que eu terminei Tá vendo? Então eu vou vir aqui Para o lado avesso do tecido Vou dar um pequeno pontinho É o arremate que eu já ensinei lá no começo Vou puxar Aqui na pontinha da minha linha Se for uma argolinha Passo a minha agulha por dentro dela Puxo Dou mais um pequeno pontinho Giro a minha linha em volta da agulha Duas vezes Puxo Aqui eu já tenho um nó bem reforçado Agora eu jogo a minha agulha Agora eu jogo a minha agulha para o lado direito do tecido Vou puxar E aqui eu vou passar por dentro desses materiais Até chegar na pérola de número 6 Então eu preciso passar pelo miçangão Pelo balão Pelo outro miçangão E pela pérola 6 Cheguei aqui embaixo Bem no lugarzinho que eu queria Vou puxar E a partir daqui Eu já posso continuar com o meu processo Então vou dar continuidade A sequência de materiais que eu já vinha colocando Miçangão Balão Miçangão Pérola 10 E miçangão Tá aqui minha sequência Puxo para a linha como eu já ensinei Aqui eu esqueço o miçangão Volto por onde Vocês já sabem Volto apenas pela pérola de número 10 Puxo Vai ficar assim Pra completar a minha sequência Miçangão Balão Miçangão Puxo para a minha linha Venho para a pérola de número 6 Passo a minha agulha do lado esquerdo para o direito Apenas pela pérola Puxo Se formo o meu biquinho E eu vou continuar fazendo até o final Vim repetindo todo o processo Cheguei ao final E voltei para fazer junto com vocês Então já coloquei aqui a primeira base do meu bico E agora eu vou colocar a segunda sequência de materiais Que é miçangão Balão E miçangão Então diferente da primeira Aqui a minha última sequência não vai mudar Vai continuar a mesma Miçangão Balão e miçangão Vou puxar pra linha Vou vir aqui ó Na pérola de número 6 Vou passar por dentro dela E agora eu vou precisar subir até o final Pra chegar aqui no paninho Pra finalizar Eu puxo Quando eu puxo O meu biquinho se junta Eu jogo a minha linha para o lado avesso do tecido E faço um arremate como eu já ensinei Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma